Bom, estamos aqui na semana 3, Tecno-Espécie, do Clube do Nepô, terceiro campeonato cognitivo, e a Joyce fez aqui um comentário, ela não fez uma pergunta, que ela disse o seguinte, ela está dizendo que o trabalho, que ela percebe que a defesa de implantação dessa cultura digital, ela diz assim, é um trabalho que só possa ser entendido e percebido daqui a alguns anos, mas ele é um legado importantíssimo que deixamos. Então é, se você tiver a expectativa, a expectativa que a gente tem hoje, essa é uma discussão legal, porque qual é a expectativa do que a gente vai ter hoje? Então hoje eu percebo que a gente está num momento ainda filosófico, teórico, metodológico, em que a gente tem uma percepção sobre esse movimento todo ainda muito primitiva. Então a gente precisa criar as bases conceituais para que a gente possa, num segundo momento, trabalhar as metodologias e as tecnologias. Então, por exemplo, no trabalho que eu tenho feito na prefeitura aqui do Rio, a gente criou um laboratório, há uma pressão muito grande das pessoas em relação aos resultados do laboratório, que já começam a aparecer. Agora o pessoal está começando a desenvolver, a partir de todo um trabalho, começando a desenvolver as primeiras, os primeiros tecnologias. Então a gente fez um trabalho muito forte, filosófico, de mudança filosófica, depois de mudança teórica da maneira das pessoas pensarem, depois de criar uma metodologia eficaz, a gente criou o modelo da plataforma, que você tem, depois a gente vai falar disso, o modelo com como funciona uma plataforma, o que é uma plataforma ideal, por que aquela plataforma ideal reduz o custo, aumenta benefício, qual é a dificuldade que a gente tem. E a gente criou essa cultura, criou um espaço para as pessoas discutirem essa cultura, e essa cultura vem sendo disseminada entre as pessoas que estão dentro do laboratório. A partir daí, começou a se vibrar dentro da organização, começou a se criar dentro da organização um polo da nova cultura. Então, o resultado inicial que a gente teve foi esse. Existe um núcleo que está compreendendo e está querendo implantar essa nova cultura e que se apoderou da metodologia coerente com a filosofia e a teoria que foi desenvolvida. Então, existe um projeto cultural e existe uma metodologia cultural para ser implantada. E as pessoas sabem, quando são chamadas para dar o palpite, o que faz parte dessa metodologia, o que tem que ter contido numa tecnologia para que ela espelhe a nova cultura. Então, isso é um trabalho que a gente vem trabalhando há dois anos e meio. Então, se criou o laboratório, se criou uma cultura, se criou uma portaria, se criou um estatuto lá, um regulamento. Então, isso tudo vem sendo trabalhado. E aí, num segundo momento, que isso vai sendo construído, e tudo isso está sendo construído num ambiente público, num ambiente de servidores públicos, com toda dificuldade que isso gera no sentido da falta de dinamismo característico de um ambiente público, diferente de um ambiente privado, isso tudo vai sendo construído. E aí, há um trabalho de oportunidades que vão sendo percebidas, oportunidades que vão sendo percebidas, e num determinado momento aquela oportunidade se avança em cima daquela oportunidade, que foi o que aconteceu, e está se fazendo um projeto de fiscalização de transporte coletivo. Mas quando vai se propor esse projeto de fiscalização de transporte coletivo, já está se saindo com uma cultura completamente coerente. Ela tem uma filosofia, uma teoria, uma metodologia e uma tecnologia que tem uma coerência nesses quatro estágios. Então, esse é o processo que a gente está trabalhando. Então, o que a gente tem que ter clareza é, nós somos agentes culturais. Nós somos agentes culturais que têm um eixo coerente. Eu brinco sempre o seguinte, a pessoa pode dizer que tudo o que eu estou falando não faz nenhum sentido, mas a pessoa nunca pode dizer que não há uma coerência interna no que eu estou falando. Porque eu fui perceber que a gente tem uma bancada de estudo, você tem uma bancada. Você tem filosofia, você tem teoria, você tem metodologia, você tem tecnologia. Então, no momento que você vai criar uma nova cosmovisão a partir do mundo digital, no momento que eu crio essa nova cosmovisão, eu tenho uma explicação filosófica, uma explicação teórica, uma proposta metodológica e uma proposta tecnológica que fazem sentido da filosofia para a tecnologia. A pessoa pode dizer que não concorda com nada disso. Tudo bem, mas aí você tem que questionar filosoficamente, teoricamente, para aí sim, você vai dizer, se você filosoficamente, teoricamente não concorda, você não vai adotar a metodologia nem as tecnologias que a gente está falando. Então, o que a gente tem, aí quando você está me colocando, qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é ser esse agente cultural. E ser esse agente cultural não é a defesa de uma cultura, uma cultura é um misto entre ação e prática. Desculpe, entre pensamento e ação. Então, não adianta você ter um pensamento, que é o que todo mundo critica muitas vezes, que o pessoal chama, até o Constantino, usa aquele livro da Esquerda Caviar, que o cara defende uma coisa e faz outra. Ele defende, sei lá, defende um comunismo, mas por outro lado ele está com, está indo no McDonald's comer, então ele vive essas contradições. Então, o que acontece? Uma cultura tem que ser coerente. Então, uma cultura é formada por pensamento e ação. Então, no momento em que eu me proponho a ser um agente cultural, eu tenho que incorporar essa cultura nas coisas que eu estou fazendo. Eu tenho que vivenciar essa cultura. Então, eu tenho que vivenciar essa cultura no conceito geral. Então, você tem que, se você diz que o mundo é transparente, você quer transparência, você tem que colocar as suas aulas transparentes, você tem que apostar nisso, você tem que fazer, quando você vai fazer uma aula, você tem que fazer uma aula participativa, você tem que ir com uma teoria em aberto, você não vai chegar na sala de aula com a teoria fechada, você vai discutir com as pessoas. Então, você vai criar todo um conjunto de ações em que o cara olha para você e ele vê a cultura nova, ele percebe a cultura nova, ele sente a cultura nova, ele sente que você é um agente cultural porque você está vivendo, você é um agente daquela cultura, não do que você está apenas falando, você está falando e você está mostrando como é que as coisas deveriam ser se você estivesse vivendo essa cultura. E, obviamente, isso tem um preço, porque você vai ser um agente cultural de uma cultura nova num ambiente que está rejeitando essa cultura nova. Então, você vai viver na periferia dessa sociedade. Mas é exatamente essa periferia, esse caminho alternativo que faz com que você tenha essa coerência e que você ganhe espaços para que isso vá se disseminando. Então, você tem que ser um agente tanto na maneira de pensar como na maneira de agir. e esse é o legado que a gente vai deixar. Porque a gente tem que ter consciência de que a gente tem esse papel, que isso é um projeto de médio e longo prazo, mas que, eu percebo isso na prefeitura, que quando você planta essas sementes com esta profundidade filosófica, teórica, metodológica, etc., etc., o laboratório está funcionando, tem a opção de gente participando e quando as coisas acontecem, elas acontecem de forma consistente e profunda com forte impacto. O impacto é muito grande, porque aí você vai implantar cultura num projeto como esse que vai ter grande repercussão. Aí a pessoa vai dizer, poxa, os caras estão fazendo, vão ter que ver que aquilo tudo foi plantado de maneira muito profunda e agora começam a sair as primeiras árvores da semente para a muda e agora para a árvore. Então é isso.